Aê rave das favelas, brabo de verdade hein Um sabadão desce, uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer do estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rir Um sabadão desce, uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer do estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rir Hoje é bailão emendado na rir Um sabadão desce, uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer do estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rir Final de semana eu tô na rir Final de semana eu tô na rir Final de semana eu tô na rir Um sabadão, um sabadão, um sabadão desce, uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer do estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rir Hoje é bailão emendado na rir Hoje é bailão emendado na rir Um sabadão desce, uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer do estresse que a semana teve Hoje é bailão emendado na rir Final de semana eu tô na rir Final de semana eu tô na rir Final de semana eu tô na rir De bala gole na cara, de bola forte na bala, sarrando nas mina, muito coisa Final de semana eu tô na rede, final de semana eu tô na rede De bala gole na cara, de bola forte na bala, sarrando nas mina, muito coisa Final de semana eu tô na rede, final de semana eu tô na rede Olha aí, cara! Moleque ruim! Bota o bique, o beck e o beat, caralho! DJ Docepe! Gente, calma, calma, calma! Essa é mais uma do canal do Sat, tá? Que momento, Sat! Bombô! Deus me livre! Socorro! Tá? E aí Tchau.